oi gente hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse frango delicioso assado na maionese com batata e aí vocês querem aprender? então fica comigo até o final desse vídeo mas antes pessoal não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal quem não for inscrito e ativar o sininho de notificações porque assim todo vídeo novo que eu postar você fica por dentro de tudo então sem mais enrolação vamos lá para a receita eu tenho aqui seis coxas de frango eu vou começar fazendo um creme delicioso para essa coxa de frango assado vou colocar aqui duas colheres de maionese bem generosa aqui eu vou colocar a metade de um pacote de creme de cebola 30 gramas um suco de meio limão 50 ml de vinho tinto seco aqui é um temperinho para frango que eu compro em produtos naturais limo pepe tudo isso aqui a gosto gente dependendo da quantidade do frango chamchurre açafrão e um pouco de mostarda uma colher mais ou menos vamos misturar mais tudo isso aqui ó vou colocar também aqui um tiquinho de sal sal é a gosto vou misturar muito bem virando esse frango essa coxa e vou deixar marinhando aqui pelo menos uma meia hora eu gosto de deixar de um dia para o outro mas não eu vou tampar levar para a geladeira daqui a meia hora levar para assar e mostro o resultado para vocês essa coxa fica sensacional gente igual aquelas aquelas coxas de restaurante saborosa então gente ficou meia hora na geladeira agora eu vou colocar aqui ó nesse refratário o forno já está preparado deixa eu botar uma luva não quero sujar minha mão agora sim vou colocar a luva o forno já está pré-aquecido a 200 graus eu vou deixar esse frango essa coxa no forno por uma hora colocar a batata aqui nesse tempero ó misturar bem e colocar aqui para assar prontinho gente dá uma limpadinha aqui para não queimar né agora eu vou colocar o papel alumínio lado preguioso sempre para baixo com uma hora eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado uma hora no forno gente agora eu vou tirar esse papel alumínio e vou retornar com o nosso frango nossa tá lindo o nosso frango hein mais uma hora no forno e assim ficou gente nosso frango assado na maionese olha como ficou douradinho e aí gostaram? quem gostou deixa seu like se inscreve no canal quem não for inscrito espero vocês no próximo vídeo